Boa noite, vésperas, terça-feira. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eterno Rei e Senhor, Filho do Pai muito amado, a Vossa imagem plasmastes, Adão do barro formado, Caiu o homem do mal, Pelo inimigo enganado, Vós assumiste seu corpo, Num seio virgem formado, Unido a nós como homem, Vós nos unisteis a Deus, Pelo batismo nos gestes, Herdar o reino dos céus, Para salvar todo homem, Morrer na cruz aceitastes, Preço do nosso resgate, O vosso sangue doastes, Mas ressurgis recebendo, Do Pai a glória devida, Por vós também ressurgidos, Teremos parte na vida, Seja Jesus para nós, Gozo pascal, honra e glória, Os que nasceram da graça, Unia a vossa vitória, Glória a Jesus triunfante, Que a própria morte venceu, A ele ao Pai e ao Espírito, Louvor eterno no céu, Paz a vós, Não tem mais, Pois sou eu, Aleluia, Paz a vós, Não tem mais, Pois sou eu, Aleluia, Quem confia no Senhor, É como um monte de cião, Nada o pode abalar, Porque é firme para sempre, Tal e qual Jerusalém, Toda cercada de montanhas, Assim Deus cerca seu povo, De carinho e proteção, Desde agora e para sempre, Pelos séculos afora, O Senhor não vai deixar prevalecer, Por muito tempo, O domínio dos malvados, Sobre a sorte dos seus justos, Para os justos, Não mancharem suas mãos, Na iniquidade, Fazei o bem, Senhor, Aos bons, E aos que têm reto coração, Mas os que seguem maus caminhos, Castigai-os como os maus, Que venha a paz a Israel, Que venha a paz ao vosso povo, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Paz a vós, Não tem mais, Pois sou eu, Aleluia. Paz a vós, Não tem mais, Pois sou eu, Aleluia. Confia no Senhor, Povo Santo, Aleluia. Confia no Senhor, Povo Santo, Aleluia. Senhor, Meu coração não é orgulhoso, Nem se eleva arrogante o meu olhar, Não ando à procura de grandezas, Nem tenho pretensões ambiciosas, Fiz calar e sossegar a minha alma, Ela está em grande paz dentro de mim, Como a criança bem tranquila e amamentada, No regaço acolhedor de sua mãe, Confia no Senhor, Ó Israel, Desde agora e por toda a eternidade, Glória ao Pai, Ao Filho, Ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Confia no Senhor, Povo Santo, Aleluia. Confia no Senhor, Povo Santo, Aleluia. Que vos sirva toda a vossa criatura, Pois mandasteis, O universo foi criado, Aleluia. Que vos sirva toda a vossa criatura, Pois mandasteis, E o universo foi criado, Aleluia. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, De receber honra, glória e poder, Porque todas as coisas criasteis, É por vossa vontade que existem, E subsistem, Porque vós mandaste. Vós sois digno, Senhor nosso Deus, De o livro nas mãos receber, E de abrir suas folhas lacradas, Porque fostes por nós emolado, Para Deus nos remiu vosso sangue, Dentre todas as tribos e línguas, Dentre os povos da terra e nações, Pois fizestes de nós para Deus, Sacerdotes e povo de reis, E iremos reinar sobre a terra. O Cordeiro emolado é digno, De receber honra, glória e poder, Sabedoria, louvor, divindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que vos sirva toda a vossa criatura, Pois mandasteis, E o universo foi criado, Aleluia. Que vos sirva toda a vossa criatura, Pois mandasteis, e o universo foi criado, Aleluia. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, Rejeitada pelos homens, Mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, Formai um edifício espiritual, Um sacerdócio santo, Afim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais, Agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Os discípulos ficaram muito alegres, Aleluia, Aleluia. Os discípulos ficaram muito alegres, Aleluia, Aleluia. Quando viram o Senhor ressuscitado, Aleluia, Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Os discípulos ficaram muito alegres, Aleluia, O pão que Deus dá para o mundo é aquele que desce dos céus e dá a vida ao mundo, Aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor, E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador, Pois ele viu a pequenez de sua serva, Desde agora as gerações tinham de chamar-me de bendita, O Poderoso fez em mim maravilhas, E santo é o seu nome, Seu amor de geração em geração, Chega a todos que os respeitam, Demonstrou o poder de seu braço, Dispensou os orgulhosos, Derrubou os poderosos de seus tronos, E os humildes exaltou, De bem saciou os famintos, E despediu sem nada os ricos, Acolheu Israel, seu servidor, Fiel ao seu amor, Como havia prometido a nossos pais, Em favor de Abraão e seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O pão que Deus dá para o mundo, É aquele que desce dos céus, E dá a vida ao mundo. Aleluia. O pão que Deus dá para o mundo, É aquele que desce dos céus, E dá a vida ao mundo. Aleluia. Aclamemos com alegria, Jesus Cristo que morreu, Foi sepultado e ressuscitou gloriosamente, Para uma vida nova, E digamos cheio de confiança. Cristo, Rei da Glória, Ouvi a nossa oração. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, Para que desempenhem com generosidade, O ministério que lhes foi confiado, E guiem o vosso povo no caminho do bem, Nós vos pedimos, Senhor. Cristo, Rei da Glória, Ouvi a nossa oração. Pelos teólogos e pelos que servem a igreja, No estudo da vossa palavra, Afim de que procurem a verdade com pureza de coração, Nós vos pedimos, Senhor. Cristo, Rei da Glória, Ouvi a nossa oração. Pelos fiéis da igreja, Para que combatendo o bom combate da fé, Até o fim de sua caminhada sobre a terra, Recebam o prêmio que lhes está preparado, Desde a origem do mundo. Nós vos pedimos, Senhor, Cristo, Rei da Glória, Ouvi a nossa oração. Vós que na cruz destruísteis a sentença que nos condenava, Quebrai os laços da nossa escravidão E dissipai as nossas trevas. Cristo, Rei da Glória, Ouvi a nossa oração. Gratidão pelo dom da vida de Maria Valeu, E a sua família e o mundo inteiro. Gratidão pela cura, libertação, saúde, E prosperidade, felicidade, alegria e exilumine. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê sua vitória neste dia. Peço por todos do canal, Por Anderson Schelle, Por seus filhos, Por Gerardo, Que nosso dia seja cheio de gratidão e de vitória. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida de minha filha, Que nos abençoe e livre-nos de todas as doenças desse mundo. Pela conversão da filha de Enata Laranjeira, Peço pela gestação da filha de Maria do Carmo, Beatriz, E conduza com seu Santo Espírito, Livrando-os de todo o mal. Pela família do canal, Que sejam fiéis a sua missão. Pela gestação de Suzana, Que tenham uma boa hora. E pela conversão de Neide Teixeira, E de toda a humanidade. Agradeço pela vida de Anas Menes, Por Vitória Perlotti e toda a sua família. Rezemos. Cristo, Rei da Glória, Ouvi a nossa oração. Vós que descendo a mansão dos mortos, Libertastes os justos, Que esperavam o Salvador, Acolhei em vosso reino Nossos irmãos e irmãs falecidos. Cristo, Rei da Glória, Ouvi a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. O teu Espírito. Ó Deus que abris as portas do reino dos céus, Aos que renasceram pela água e pelo Espírito Santo, Aumentai em vossos filhos e filhas a graça que lhes destes, Para que, purificados de todo pecado, Obtenham os bens que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, Nos livre de todo o mal, E nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente, E inscreva-se no canal. E inscreva-se no canal. E inscreva-se no canal. Obrigado.